Opa e up pessoal, beleza? Aqui estou o Bazi e hoje trazendo um vídeo pra vocês sobre o Battlefield Mobile Sim, você não ouviu errado, é o Battlefield Mobile oficial, beleza? Já tem novidades aí exclusivas da própria EA que ela postou lá na página dela falando a respeito Então antes de tudo, já desça o seu like e inscreva no canal que eu tô muito no hype Bora compartilhar pros seus amigos aí, porque manos, Battlefield tá chegando pro Mobile Vambora pro vídeo que eu tô muito ansioso, moleque, só vamos Sem mais rolações, já estou aqui no site oficial da EA, sim, todas as informações que eu vou passar pra vocês São oficiais do próprio site da EA Bom, eles fizeram aqui um post, mano, falando algumas novidades sobre o Battlefield em si, beleza? Não só do Mobile, sim, do Battlefield que vai estar lançando pro console e tal A gente pode até ler aqui, ó, olá comunidade The Battlefield Sei que todo mundo quer mais detalhes sobre o que está por vir em Battlefield esse ano Sobre o novo Battlefield que vai estar chegando, não sei se vai ser lançado esse ano ainda Só que se a gente descer um pouquinho aqui, só se liga nisso daqui, ó A guerra total está de volta, sobre o novo jogo, 2021 ainda Mas desce mais um pouquinho e olha o que tá escrito aqui, manos Um novo jogo de Battlefield para dispositivos móveis está chegando em 2022, moleque Ano que vem vai estar chegando aí o querido Battlefield Mobile Vocês estão ligados, manos, que o jogo que bate de frente com o COD é o Battlefield, manos É o concorrente direto do COD Mobile, vamos ver aí, né, manos, vamos ver, vamos ler aqui, ó Nossa visão sempre foi levar Battlefield para novas plataformas Então depois de anos fazendo prototipos, fico feliz em poder anunciar que a galera da Industrial Toys Que acho que é a desenvolvedora que vai estar criando o jogo pro Mobile Trabalhando em conjunto conosco aqui na DC Está desenvolvendo um jogo totalmente novo de Battlefield Que levará a guia total para smartphones e tablets em 2022, moleque Logo de cara a gente pode perceber ele é um novo jogo É um jogo totalmente novo de Battlefield Então vai ser estilo COD Mobile mesmo, tá ligado Eles vão lançar o jogo exclusivo ali pro Mobile Não vai ser algo tirado do console e passada pra cá, tá ligado Agora ele fala que não se engana, é um jogo independente Um jogo completamente diferente do que estamos criando para console e PC Tomara que não seja muito diferente, né, manos Imagina os caras mudando a mecânica do jogo Aí é sacanagem, né, manos, vamos ver aqui, ó Cadê não que eu tava? Um jogo completamente diferente do que estamos criando para console e PC Projetado especificamente para plataforma móvel Ele está sendo criado do zero pela iToys Eu não conheço a iToys Quem conhece aí, sabe algum jogo que ela fez pro Mobile Comentei pra mim Para tornar realidade o Battlefield portátil Será uma experiência completa que demandará habilidade Ah, mano, isso daqui não falta, né, manos, tá ligado Esse jogo para dispositivos móveis está entrando agora no período de teste Caraca, já tá entrando no período de teste, manos Pensei que eles iam criar, começar a desenvolver agora o jogo Já tá... Que isso, velho Deixa eu ler, deixa eu continuar lendo Antes do lançamento do ano que vem Portanto, serão anunciados mais detalhes Posteriormente, velho Posso ter entendido errado Mas o jogo vai tá entrando em beta teste já, velho Vai ter beta teste esse ano Deixa eu ler de novo, não é possível Esse jogo para dispositivos móveis Está entrando agora no período de teste Antes do lançamento do ano que vem Portanto, serão anunciados mais detalhes Posteriormente, velho Posso ter errado, manos, mas ainda esse ano Eu acho que vai sair mais beta teste, velho Quase certeza Porque como vai lançar ano que vem Eu acho que se lançar ano que vem Vai lançar lá para janeiro, fevereiro, tá ligado Março, ali Então eu imagino que esse ano aqui Lá para... Já tá em... Que mês que a gente tava? Em abril? Mais, junho Eu acho que lá para agosto Se pá já vai sair beta, hein, velho Marca o que eu tô falando Agosto, setembro, ali, ó Já vai sair beta do Battlefield, mano Se pá já tá no Nipe, tá ligado Igual o mesmo COD Mobile Eu lançou várias betas antes Depois que lançou aí o Global E foi em janeiro que lançou o Global Comenta pra mim que dia que lançou Que mês aí que lançou o COD Mobile Mal posso esperar para mostrar a vocês Os dois jogos de Battlefield De console e mobile que tá chegando Enquanto isso, cuide-se e jogue em Battlefield Molecada, manos Tá chegando o Battlefield Quem diria, manos É um jogo que eu curto bastante também Que eu como eu disse pra vocês, cara É o concorrente direto do COD Mobile Vai ser hypado pra caramba Imagina se for um jogo leve, hein Do jogo ali que tem uma mecânica ali muito boa Gráfico bom, porém leve Aí esquece Vai bombar Vai passar por cima de alguns jogos aí, né, manos Mas, cara, é isso, velho Tô muito ansioso, mano Tô muito ansioso O novo Battle of Duty faz se fosse os vozes Eu não vou cansar de ler isso Espero que eles lancem novidades em breve Mais novidades em breve Quem sabe, como eu disse pra vocês A beta test já seja lançada esse ano ainda E eu acho que vai ser lançada esse ano Pelo menos uma ali, tá ligado Não pro Brasil, obviamente Vai ser lançado pra outro lugar Mas, enfim A gente dá um jeito pra jogar Isso daí é o de menos Pode lançar pra qualquer lugar do mundo Que a gente jogue aqui do Brasil Mas é isso, manos Qualquer novidade eu vou trazer aqui no canal E quando eu lançar também Se preparem que vai ser Fih, lugar no Battlefield Já é focado, moleque Espero que vocês gostaram Deixa o like, inscreve no canal Bora compartilhar pra geral E é isso Falouzinho Fui, tamo junto Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau